Bom, vamos continuar repercutindo esse assunto agora com o Leonardo César Dias Filho, especialista em Direito Empresarial e Agronegócio. Olá, Leonardo, seja bem-vindo, é uma satisfação falar com você aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Tiago, agradeço mais uma vez o convite que me fizeram para estar aqui mais uma vez comentando sobre o cenário que envolve o agronegócio brasileiro. Bom, eu vou fazer um retrospecto aqui. Há uns 15 dias atrás eu estive em Rio Verde na Tecnoshow comigo, uma feira muito importante sobre o negócio, e lá eu tive a oportunidade de conversar com um dos nossos colunistas aqui agora, o Dona Avamaia, justamente sobre essa criação da moeda única. E ele falou assim, Tiago, é uma situação tão complicada da gente fazer isso, de falar, de usar essa moeda, principalmente quando você propunha a criação do Brasil, pegando soja ou enviando produtos para a China e pagando diretamente com o íon, que é a moeda de lá. Isso, de fato, ele falou que pode ser muito complicado, porque pode dar um nó na cabeça principalmente do produtor e na hora que ele vai se preocupar com esse mercado de commodities que eleva, que cai o tempo inteiro. Como isso pode ser possível e se, de fato, vai ser melhor para os países que entregam BRICS usar uma moeda única nas suas comercializações? Bom, Tiago, na verdade, o que se entende da fala do presidente Lula é que a intenção seria de criar uma moeda comum e não única. E a natureza dessa moeda seria, na verdade, transacional, ou seja, é uma moeda basicamente utilizada para facilitar a comercialização entre esses países. Só que, de fato, é uma situação muito complicada, principalmente quando nós observamos o aspecto da precificação das commodities, que hoje tem como referência a Bolsa Americana, principalmente a Bolsa de Chicago, e também a questão da aquisição dos insumos que são utilizados na produção agroindustrial brasileira. A maioria deles é precificada em dólar. Então, de fato, isso pode causar muito problema na cabeça do produtor, justamente em questão relacionadas a essa variação cambial. Pois é, agora, voltando para isso, cinco países com uma moeda só. E tem países aí que nem compram tanto da gente assim. Isso também pode ser uma questão complicada, né? Exatamente. Assim, a gente tem hoje um dos países que integram os BRICS, que é a China, que, de fato, é um dos nossos maiores compradores. Mas a gente também tem outros países que não tem tanta participação, assim, no mercado consumidor brasileiro. Então, de fato, fica uma situação bastante complicada se nós não observarmos a adesão de outros países a essa mesma moeda comercial, justamente pelo fato de que vai dificultar bastante as transações internacionais na venda de commodities brasileiras. Isso porque eles ainda vão continuar se mantendo referenciados no dólar, sem a utilização dessa moeda comum que foi proposta nessa fala do presidente Lula perante os BRICS. Pois é, só para o pessoal de casa entender também, está até conversando com a Simone aqui, uma das propostas do Lula é a criação de uma moeda para cinco países que faz parte do BRICS. E depois você tem outra moeda em conjunto com a China. Ou seja, Leonardo, é uma situação assim que, se a gente for pensar economicamente, eu acho que nenhuma das duas vai ter força suficiente para jogar o dólar para baixo, né? Exatamente. Porque, sim, querendo ou não, a criação de uma moeda entre esses países, ela reduz a sensibilidade das negociações ao dólar, mas ela não elimina. Ou seja, de toda forma, nós ainda vamos continuar tendo a influência do dólar sobre a economia brasileira, principalmente porque a maior parte dos países ainda a utilizam. E ainda existe uma outra questão que tange à questão da operação cambial. Quem seria responsável por essa operação cambial no Brasil seria o Banco Industrial e Comercial Chinês. Ou seja, nós teríamos aí um monopólio das operações cambiais vinculadas a esses negócios bilaterais que, com certeza, é desfavorável ao agronegócio brasileiro. Justamente porque a gente sabe que o monopólio não é bom de forma alguma para a economia. E o que sempre é bom é a concorrência, é a amplitude de players nesse mercado. Tá certo. É uma situação tão complicada. Mas isso tudo que ele colocou foi, eu não acredito nem em suposições, foram sugestões que o presidente está colocando. Você, como especialista, você acredita que elas podem passar? Eles vão decidir só entre os países ou precisa de ouvir também o setor produtivo? O que você acredita de tudo isso? Olha, é sempre importante manter o diálogo com o setor produtivo. Justamente porque eles vão ser os principais impactados por essa mudança. E não adianta essas sugestões seguirem à frente sem que o setor produtivo se adeque a elas. Justamente porque, no final das contas, quem negocia é o produtor por meio de intermediários, as famosas tradings. Então, se o produtor não entende o contexto do mercado no qual ele está inserido, dificilmente essas operações vão adiante e essa sugestão vai, de fato, vingar. Tá certo, Leonardo. Nós vamos ter que acompanhar tudo isso de perto, com os olhos bem abertos e atentos. E, claro, ouvindo sempre o setor produtivo. Mais uma vez, a satisfação falar com você. Volte sempre por aqui e até a próxima, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Tiago, pela oportunidade. Conte sempre comigo.